Herodes mandou prender a Pedro. Aí Pedro tava lá e ia ser morto no dia seguinte. Irmão, se você tá preso sabendo que no outro dia você vai ser executado, eu não sei você, mas eu não dormi a noite não. Só que o Pedro tava dormindo. Né? Tava lá dormindo. De repente, quem que aparece dentro da cela? O anjo. Levanta. Me segue. Diz que o anjo tocou as ilhargas. O que que são as ilhargas? As algemas. Que se abriram. Aí Pedro pensou que tava acontecendo o quê? Que eu tô sonhando. Ele levantou, aí meu irmão, você pensa que a tecnologia de porta de shopping é de hoje? O anjo ia passando e a porta... E Pedro foi seguindo, e foi seguindo, e foi seguindo, abriu a primeira cela, abriu a segunda cela, abriu a porta da cadeia, e ele foi, saiu pra rua, daqui a pouco o anjo virou a esquina, quando ele virou, cadê o anjo? Aí o que que Pedro fez? Entendeu, primeira coisa, que ele não tava dormindo. Ele falou assim, a igreja tá orando. Aí o que que ele fez? Pra onde ele foi? Pra onde ele sabia que a igreja tava orando. Aí diz a Bíblia, isso tá em Atos capítulo 12, que ele chegou lá, os irmãos estavam lá orando, e ele foi, bateu na porta. Só que quando a igreja tá orando, sempre tem alguém que não tá orando. Sempre tá alguém que às vezes tá de joelho, mas tá... né? Olhando o que que tá acontecendo, quem que tá entrando. E tinha uma menina que não tava orando, viu alguém bater na porta, e levantou. Jovem pra orar é uma benção. E ela foi lá e abriu, e viu que era Pedro, e fechou a porta. Foi lá e falou assim, Pedro tá na porta. Aí o que que falaram? Quem tá com a Bíblia aberta aí no texto? Está fora de ti. Deve ser quem? O seu anjo. Olha só. Ou seja, a igreja tinha uma percepção de que havia um anjo que protegia os cristãos. Olha, deve ser o anjo de Pedro.